Se fosse amor de caramba, mas tudo se tornou tão real A cruz e simples é ter você, mas não posso te ver Tudo passa de uma situação, você tocou meu coração E eu caí na sua sem querer Agora eu não sei o que fazer, posso até enlouquecer Seu jeito de me amar, não consigo mais me controlar Vamos gastar, vamos gastar, só não pode me ligar Se um dia nascer, eu prometo Agora eu não sei o que fazer, posso até enlouquecer Seu jeito de me amar, não consigo mais me controlar Vamos gastar, vamos gastar, só não pode me ligar Se um dia nascer, eu prometo Vou te amar Você tocou meu coração, mas tudo se tornou tão real Tão cruz e simples é ter você, como é que eu posso te ver Tudo passa de uma situação, você tocou meu coração E eu caí na sua sem querer Agora eu não sei o que fazer, posso até enlouquecer Seu jeito de me amar, não consigo mais me controlar Vamos gastar, vamos gastar, só não pode me ligar Se um dia nascer, eu prometo Agora eu não sei o que fazer, posso até enlouquecer Se um jeito de me amar, não consigo mais me controlar Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar, só não pode me ligar Se um dia nascer, eu prometo Que vou te amar Que vou te amar, não consigo mais me ligar